Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, peço-lhe para que me permita que faça aqui uma referência ao prémio atribuído hoje ao Engenheiro António Guterres, o prémio José Parcido de Oliveira. É um prémio muito importante porque é um prémio que afirma a nossa pertença, a nossa identificação e a nossa aposta na Cplp e na língua portuguesa. E portanto, neste debate é importante que nós deixemos e afirmemos esta nossa presença de sempre na Cplp e na afirmação da língua portuguesa, hoje também com a atribuição deste prémio. Mas Sr. Ministro, peço-lhe que me permita que regresse ao seu livro vermelho, ao livro vermelho da construção de uma nova política de assuntos externos, a construção da política que assenta nos três valores que vêm desde o início da nossa democracia, a nossa presença no mundo enquanto língua e enquanto povo, a nossa presença no Atlântico desde a nossa adesão à NATO, a nossa pertença à Europa, mas afirmava também em três outros valores, o valor do multilateralismo, o valor da diáspora e o valor da internacionalização num mundo onde as questões da tecnologia e da economia é tão essencial. E esta consagração leva-me a este último ponto, que é o ponto da nossa leitura sobre a economia portuguesa, a leitura de que um país tem que prover bens e serviços para dentro, para consumo interno, para abastecimento interno, produzindo, mas também tem que produzir para substituir importações, tem que produzir para exportar e tem que captar investimento estrangeiro. Nestas três últimas áreas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos últimos anos fez o que nunca tinha sido feito. Importa que neste debate se diga que nos últimos três anos o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez o que nunca tinha sido feito. Quer em termos de captação de investimento estrangeiro, quer em termos de exportações que atingimos valores mais altos, quer em termos de substituição de importações por produção nacional, em todas estas áreas nós estamos melhor que o que estávamos há três anos. Senhor Ministro, gostaria também de deixar uma palavra sobre as questões da presença externa e no apoio aos nossos compatriotas fora. Aqui o debate é sempre colocado na mesma circunstância. Quantos funcionários nós vamos ter mais? E aquilo que eu gostaria era que os senhores deputados fizessem qual é a produtividade a mais? Qual foi a produtividade que nós tivemos a mais nos últimos anos? Com os mesmos recursos, ou com bastante mais recursos, o que nós fizemos nos últimos anos? E é incomensurável esta melhoria, esta alteração de perfil na resposta que demos no atendimento dos nossos compatriotas. Como também é, na resposta que estamos a dar, em todos aqueles que, querendo ser portugueses, estão a solicitar essa mesma adesão a esta nossa pátria. Senhor Ministro, por último, as questões que têm a ver com a presença do país a nível internacional. O Senhor Ministro identificou os imensos portugueses que estão pelo mundo e que têm posições relevantes. Eu queria dizer-lhe, Senhor Ministro, que esse património não é um património do Governo a que o Senhor Ministro pertence, é um património do país no qual nós temos que continuar a apostar para continuarmos a afirmar Portugal no mundo. Muito obrigado.